Segundo informações da Polícia Militar, a equipe GEPAR do 19º Batalhão estava realizando o monitoramento da Travessa 69, bairro Teófilo Rocha, quando visualizou três menores, um com 16 e outros dois com 17 anos cada. Os infratores estavam em atitude suspeita. Diante das evidências, os militares abordaram o grupo e, com um deles, localizaram a quantia de R$ 49,00 em dinheiro. Durante as buscas pelo local em que estavam, foram encontradas 13 pedras de uma substância semelhante a craque. De acordo com a Polícia Militar, um dos menores foi apreendido recentemente pela prática do mesmo crime. Outro já havia sido apreendido por roubo. Os infratores foram levados junto com a droga para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Para a Rádio e TV Migrantes, repórter Elvis Passos. A Rádio e TV Migrantes